Música Eucalipto cai sobre veículo na rodovia MGC 354. Quatro menores são atendidos por tráfico de drogas na Praça Pau de Óleo. A movimentação de menores que, segundo informações, ficam ali vendendo crack durante o dia, durante a noite. O leilão de veículos será realizado em passante dia 27 de novembro. Dentre os que estarão no leilão, por ser um leilão administrativo, as apreensões são administrativas. O Ministério da Saúde amplia para 69 anos a idade máxima para doação de sangue. Aquecimento nas vendas de Natal gera contratações temporárias no comércio do município. Todo ano a gente faz uma contratação e eu tenho várias pessoas. Eu já tenho algumas pessoas que trabalham para mim só no fim de ano. Mas Médicos chegará a todos os municípios prioritários este ano. E você vai ver também projetos pioneiros de Minas Gerais para acabar com os lixões são o tema do Palavra do Governador desta semana. Nós sabemos da determinação da legislação federal de terminar até o final do próximo ano, 2014, com todos os chamados lixões. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. Um eucalipto de aproximadamente 20 metros caiu sobre um veículo que trafegava pela rodovia MGC 354, sentido Lagamar. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite desta última quarta-feira. E além desse veículo, um outro também se envolveu no acidente, quando seguia sentido a Patos de Minas, que acabou colidindo com o eucalipto caído na pista. Os ocupantes ficaram cerca de uma hora presos dentro do veículo, esperando socorro até que uma carregadeira levantou a árvore, a ponto que os policiais, juntamente com populares e curiosos, arrastassem o veículo, tornando possível a retirada dos acidentados, que saíram apenas com ferimentos leves. Um dos motoristas foi encaminhado para o hospital de Patos de Minas. E de acordo com a polícia militar de vazante, quatro menores foram atendidos na tarde desta última quinta-feira, por volta das 2 horas da tarde, suspeitos de traficar drogas na Praça Pau de Óleo. 13 pedras de craque foram apreendidas. Sargento e quatro menores foram apreendidos na tarde desta quinta-feira, suspeitos de traficarem drogas lá na Praça Pau de Óleo, né? Normalmente está acontecendo naquele local, a Praça Pau de Óleo, a movimentação de menores que, segundo informações, ficam ali vendendo craque durante o dia, durante a noite e nesta tarde nós recebemos a informação via 190 de que esses menores estavam lá vendendo craque. Fizemos a abordagem dos menores, demos busca pessoal, mas nada foi encontrado com eles. Porém, eu fiquei por ali observando a movimentação e um dos menores voltou para buscar a droga que estava escondida nas árvores do canteiro e quando ele voltou para buscar a droga eu fiz a abordagem e foi localizada com ele 13 pedras de craque. Ele já possui passagem de sargento? Dos menores que foram trazidos aqui para a delegacia, para ser apresentado ao delegado, três deles possuem passagem já pelo tráfico de droga. Além da droga que foi encontrada com eles, o que mais foi apreendido pela polícia? Foi apreendido uma quantidade de dinheiro, aproximadamente 70 reais, dois telefones celulares e duas bicicletas. E 324 veículos apreendidos no pátio do Detran em Vazante estão sujeitos a leilão que será realizado dia 27 de novembro. Confira na reportagem. Nos cinco pátios credenciados pelo Detran em Vazante existem cerca de 460 veículos apreendidos entre carros, motos e caminhões. Segundo o Ivair Borges serão leiloados apenas 324 lotes. O restante não poderá ir a leilão em virtude de pendências judiciais. Aproximadamente 460 veículos apreendidos aqui nos cinco pátios aqui dentro de Vazante. E nesse próximo leilão agora está sujeito, assim como foi colocado antes no edital, aproximadamente 324 veículos que vão nesse leilão agora. Muitos desses veículos estão apreendidos por condução ilegal, excesso de velocidade, habilitação irregular e multas, mas principalmente por falta de pagamento de documentação. Dentre os que estarão no leilão, por ser um leilão administrativo, as apreensões são administrativas, ou seja, em virtude de dívidas com impostos estaduais, com IPVA e outros problemas com o veículo, irregularidades com o veículo, entre outros. O leilão será realizado no próximo dia 27. Segundo o delegado, os pátios credenciados serão abertos à visita ao público nos dias 18 a 26 de novembro, onde os veículos poderão ser observados pelos arrematadores que precisam seguir alguns procedimentos. No dia 18 e 21 deste mês vai ser aberto o espaço para visitação, onde as pessoas terão o direito de analisar os veículos para que, posteriormente, não há possibilidade de alegar defeitos dos veículos. Então já é providenciado esse dia, já é destinado esse dia para visualização, para a pessoa conhecer o que ela vai arrematar. No dia 27 de novembro, ela tem que comparecer no leilão, vai ser colocado um telão, onde serão apresentados todos os lotes numerados e as qualidades, e especificados os veículos recuperáveis e não recuperáveis. A pessoa escolheu o veículo, tem o lance mínimo, que já vai ser publicado o valor mínimo. No site do DETRAN-MG já tem lá o valor mínimo dos veículos. Então a pessoa dá o lance, o arrematante de maior lance, leva o veículo, só que é importante esclarecer o seguinte, ele não sai de lá com o veículo, ele sai de lá com a guia DAI, Documento de Arrecadação Estadual. Ele paga a guia, comprova o pagamento, o setor que é responsável por isso, aí é emitida uma nota de arrematação, com essa nota de arrematação, o arrematante virá aqui na delegacia para poder tirar a carta de arrematação e o alvará de liberação do veículo. Para aqueles veículos recuperáveis, será providenciado, tem um prazo de 30 dias para providenciar a documentação, que iniciará no dia 27 de dezembro. Para os veículos não recuperáveis, tem somente o prazo para poder ser retirado as placas e emitido o alvará de liberação para retirar os veículos. Lembrando que é sem custo para o arrematante, a questão de área, o pátio, isso aí já é incluso no preço da arrematação. O Ministério da Saúde ampliou para 69 anos a idade máxima para doação de sangue no Brasil, que amplia em 2 milhões o público potencial de doadores. A atual faixa etária para doação é de 16 a 67 anos. E países como Estados Unidos, França e Espanha já trabalham com a faixa etária de até 69 anos. Em 2012, o Ministério da Saúde reduziu a idade mínima para doação de 18 para 16 anos, isso com autorização do responsável. Com a expansão das idades mínima e máxima dos doadores, houve abertura para 8 milhões e 700 mil novos voluntários. Gestores estaduais e municipais devem ficar atentos aos prazos de preenchimento das informações do Censo 2013 do Sistema Único de Assistência Social. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prorrogou até o próximo dia 29 o prazo para envio de dados sobre os Centros de Referência Especializados de Assistência Social e sobre a gestão dos SUAS nos municípios. E com o aquecimento nas vendas de Natal e a expectativa de bons negócios para a época, não dá para deixar o cliente sair da loja sem um bom atendimento e com a compra realizada. O jeito é atender a demanda e partir para as contratações temporárias. Assim como ocorre em outras épocas comemorativas, o aquecimento das vendas de fim de ano, principalmente no comércio, gera necessidade das empresas se prepararem, aumentando consideravelmente o quadro de empregados para atender a esta expressiva demanda da época do Natal, que em vazante, segundo dados da CDL do município, atinge principalmente os segmentos de vestuários, calçados e brinquedos, que devem responder por cerca de 50% das contratações temporárias. E em seguida está o setor de imóveis, eletrodomésticos e eletrônicos, que respondem por cerca de 20% das contratações. Todo ano a gente faz uma contratação e eu tenho várias pessoas. Eu já tenho algumas pessoas que trabalham para mim só no fim de ano. Já são pessoas que já têm vários anos que vêm e trabalham. Principalmente a pessoa que fica só encarregada para embrulhar de presente, mas eu tenho vários currículos e faço uma contratação de uma média de 15 pessoas para fim de ano. A Treco Brinquedo planeja contratar de um a dois funcionários para atender a essa demanda. A gente sabe que nesse período, assim como foi o período do dia das crianças para a loja, é um período que aquece as vendas, então tende a aumentar o nosso movimento. Para atender melhor o cliente, satisfação, não deixar o cliente esperando, que isso é muito ruim, a gente planeja aumentar o quadro de funcionários, de um a dois funcionários, para manter a nossa qualidade no atendimento e também prestar um bom serviço para o cliente. De acordo com o presidente da CDL, o Natal é um período de boas expectativas para o comércio. Segundo ele, é projetado um crescimento acima de 10% nas vendas e de 5% no volume de contratações temporárias nesse período. Olha, os números que nós temos aqui do ano passado, né, geram em torno de 10% de aumento, né, de 10 a 20%. Isso seguido mais no setor de vestuário, calçados e brinquedos, né, tendo em vista que no final do ano as compras aumentam, né, e sobre o volume de venda, pode chegar até em torno de 50% das vendas de alguns determinados comércios. E esse período é bom tanto para as vendas, que são aquecidas nessa época, quanto para quem está à procura de uma vaga efetiva de trabalho. A expectativa da CDL é de que pelo menos um em cada oito trabalhadores contratados seja efetivado. No profissionalismo do mercado hoje, realmente destacar aquele que tem mais boa vontade, que sobressai, realmente consegue ficar. Eu tenho várias aqui que conseguiu ficar e foi de contratação de Natal. Essa oportunidade dos funcionários aí contratados temporários, de mostrar serviço, e onde muitas lojas até há possibilidade aqui na TEC de efetivar esse funcionário. Porque hoje em dia a mão de obra qualificada, ela não está fácil de encontrar no mercado. Então quando a gente acaba encontrando uma pessoa qualificada, a empresa opta por continuar com o trabalho, com o trabalho do profissional, por ter prestado um bom serviço aí durante a época que foi contratado como temporário. E os 3 mil médicos cubanos que chegaram ao país para ocupar as vagas ociosas da segunda etapa do Mais Médicos, vão atuar em 1.745 municípios e 15 distritos indígenas. Com esse reforço, todos os municípios prioritários e aqueles sem atendimento médico terão pelo menos um profissional do programa. Em dezembro, com o início das atividades deste grupo, mais de 10 milhões de pessoas passaram a ter assistência. Assim, a iniciativa chegará a 22 milhões de brasileiros. Dia de sol forte e calor em grande parte da região sudeste. O Espírito Santo ainda fica com muitas nuvens e há risco de chuva forte no norte. Não chove no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no centro, leste e sul de São Paulo. Chove à tarde nas demais áreas. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Lagamá, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 15 e máxima de 28. E em vazante, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Já está disponível no portal do Ministério do Esporte o pré-cadastramento das associações torcidas organizadas. O pré-cadastramento é a fase inicial de identificação de torcidas organizadas para formar um banco de dados para ter uma dimensão das torcidas existentes em todo o território nacional com a finalidade de promoção da paz nos estádios de futebol. O cadastramento está sendo efetuado por representantes das próprias torcidas. E os projetos pioneiros de Minas Gerais para acabar com os lixões são tema do Palavra do Governador desta semana. Música É a ação iniciativa inédita, pioneira e muito importante. Nós sabemos da determinação da legislação federal de terminar até o final do próximo ano, 2014, com todos os chamados lixões. E a região metropolitana tem, é claro, um papel muito importante nessa redução. Por isso, nós concebemos, em parceria com os municípios e com a Grambel, que reúne as prefeituras da região metropolitana, um trabalho inovador através dessa parceria público-privada. Nós estamos licitando uns serviços que serão apresentados pelos fornecedores privados de destinação dos resíduos sólidos. O Estado vai assumir cerca de 70% do custo desse serviço, as prefeituras 25% e nós vamos ter aí a destinação desses resíduos, especialmente de modo industrial, certamente para reverter em favor de algum projeto que pode até eventualmente gerar empregos e gerar riqueza também. Nós sabemos que hoje o cidadão urbano gera uma quantidade imensa de resíduos sólidos e esses resíduos têm que ter um destino. Não podem ficar aí criando lixões e criando, de fato, uma situação nociva ao meio ambiente. Portanto, essa PP é inédita porque ela chama o setor privado para, em parceria com o poder público, apresentar uma solução técnica, uma solução adequada para essa destinação. E quero acrescer sempre com muito respeito à sociedade civil, porque também aquelas pessoas que têm a atividade econômica de fazer a reciclagem, os catadores, muitas vezes autônomos, eles vão ter uma participação especial desse processo. Nós temos um programa chamado Minas Sem Lixões e nos últimos anos conseguimos reduzir em 67%, dois terços, o número de lixões no Estado. Claro que vamos fazer zero no próximo ano, que essa é a meta e a determinação da legislação federal. Essa é uma responsabilidade dos municípios, mas o Estado tem uma participação também importante, não só de estímulo, de apoio financeiro, de orientação técnica, para que haja uma destinação desses resíduos sólidos de maneira adequada e com sustentabilidade. Porque esses resíduos podem contaminar o lençol freático, contaminar as fontes de água e criar problemas ecológicos muito graves para aquele município, para aquela região. Portanto, esse programa do Minas Sem Lixões é muito importante e é uma conscientização que se faz com todo o cidadão. Em primeiro lugar, se informando, sabendo quais são as suas responsabilidades, como pode participar desse grande mutirão que estamos fazendo em Minas Gerais de combate aos lixões, de destinação correta dos resíduos sólidos. Vamos até promover no final de novembro, pela Secretaria do Meio Ambiente, um seminário de uma semana. Uma semana dedicada exatamente aos resíduos sólidos, à sua destinação correta. É uma experiência inédita no Brasil. Há um reconhecimento de nações europeias, que é algo bastante inovador. E as pessoas são chamadas, são convidadas, eu queria reforçar esse apelo, para apresentarem sugestões. Porque nós sabemos que as pessoas, especialmente os mineiros, têm muita criatividade, são empreendedores. E podem apresentar sugestões muito interessantes de combate a essa destinação irregular dos resíduos sólidos e de uma destinação que seja correta e ambientalmente sustentável. E por hoje é só. Até a nossa próxima edição, na segunda-feira, às 18h15. Tenham todos um ótimo feriado e um excelente fim de semana. Lembrando que o horário de transmissão do programa Vida Nova, do pastor Alencar Lotero, será transmitido normalmente ao meio-dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto